Eu quero dizer pra você que um dia eu fui resgatado por esse Deus maravilhoso Eu trabalhei cinco anos com Só Pra Contrariar, um grupo de pagode Fui compositor de vários sucessos, Só Pra Contrariar, do Daniel, Leandro Leonardo, Belo, muita gente Eu falava de amor nas minhas composições, Escrevi o amor, mas eu vivi o oposto disso tudo Eu ia viajar com o grupo, praticamente eu trancava a minha esposa Eu não deixava ela ir na casa da mãe dela, a mãe dela também não podia ir na nossa casa E isso foi desgastando o relacionamento Contratamos um advogado, já estava tudo prontinho pra assinar os papéis no juiz Mas Deus enviou um servo dele lá no Só Pra Contrariar Pra falar de Jesus pra mim É o Vandinho, conhece ele? Da Quadrangular de Uberlândia Ele era ministro de louvor E a gente estava em Natal, Rio Grande do Norte Foi quando um dos back vocals saiu do grupo E aí, mais ou menos duas horas da manhã, ligamos pro Vandinho, que vocês conhecem E ele não aceitou o convite, ele falou, vou pensar A gente, a gente comentava um emprego bom desse, mais de 20 shows por mês Esse rapaz tá louco E demorou uma semana, 10 dias Já queria arrumar outra pessoa pra fazer o back ali Foi quando nós ligamos novamente pra ele, ele aceitou o convite E a equipe era muito grande, a gente viajava em mais de 60 pessoas Com técnico de palco, cenário, luz E só no palco nós éramos em 17 músicos Então a gente ficava nos apartamentos No hotel de dois em dois E esse rapaz foi ficar comigo Eu lembro que ele estreou com a gente Lá em São Paulo, no Réveillon da Paulista Que foi transmitido pela Band E ele foi ficar no quarto de hotel comigo Ele era muito diferente E sempre quando terminava o show Eu falava pra ele, as meninas ali, vamos lá Ele, não, vai lá, eu vou ficar aqui Eu insistia com ele Rapaz, as meninas ali, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ele, não, não, vai lá, eu vou ficar aqui O tempo foi passando Nós pensamos que ele era homossexual Solteiro, lá no Só Pra Contrariar Ele corria das meninas Mas com o passar do tempo Eu fui descobrir que o próprio Deus Enviou um servo dele lá no Só Pra Contrariar Pra ficar ali comigo no quarto de hotel Ele era ministro de louvor da Igreja Quadrangular de Uberlândia E na época ele deixou o ministério Foi lá pro Só Pra Contrariar Os fariseus falaram que ele tinha caído Que ele tinha desviado Esse era o comentário que Que surgiu na igreja dele Mas eu te digo Se naquela hora Quando nós ligamos pra ele a primeira vez Se ele aceitasse o convite ali pela sua própria vontade Eu te falo com convicção que ele teria caído Mas ele demorou uma semana, dez dias Não é porque ele estava pensando Ele estava orando com o pastor dele E o pastor dele o abençoou e falou Meu irmão Vai lá que é de Deus esse negócio E um dia a gente estava em São José dos Campos Uma tarde muito fria Ele deitado na cama dele ou na minha E eu vendo já que ele era um homem de Deus Fui desabafar com ele Falei Eu vejo que você passa por lutas Por problemas Por dificuldades Mas você está sempre sorrindo Cantando alegre Feliz Me conta o segredo Ele falou pra mim assim Rejão É Jesus na minha vida Eu peguei e falei pra ele Eu quero esse Jesus pra mim Como que eu faço? Porque eu tenho tudo que eu quero Materialmente falando Mas existe um vazio Uma angústia Que nada preenche Comentei com ele Que estava separando da minha esposa Já tinha contratado advogado Eu paguei o advogado adiantado E já estava a data certinha Só pra assinar a separação ali no juiz E eu fui falando 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 Quando eu terminei de falar Ele olhou bem dentro dos meus olhos E disse assim Regis Existe um Deus que muda leis Ainda que você assine toda a papelada lá no juiz Ele bateu no peito E falou assim O Deus que eu sirvo Ele muda essa situação na sua vida Convidou eu mais a minha esposa Pra ir na casa de um pastor Grande amigo Tornou meu grande amigo Pastor Josemã No começo eu não queria ir Mas a mulher sábia Ela edifica a sua casa E minha esposa foi E o pastor profetizou Não preocupa não Que seu marido vai vir aqui Ele ainda vai ser um grande homem de Deus Meu irmão, minha irmã Você tem que usar a sua língua pra abençoar Pra profetizar palavras de bênçãos Mas eu senti uma coisa gostosa E fui e gostei E um dia minha esposa fez o convite pra mim Vamos visitar uma igreja evangélica Falei vamos Sentamos na última fileira O culto já estava terminando Isso foi lá na igreja Sara, nossa terra De Passos, Minas Gerais O culto terminando E de repente o pastor fez o convite Quem aqui essa noite Quer entregar a sua vida pra Jesus Que ele vai mudar aquilo que precisa ser mudado Ele vai arrancar Aquilo que precisa ser arrancado E ele vai consertar Aquilo que precisa ser consertado Sabe essa moça bonita Que estava cantando comigo aqui? Foi eu e ela Na frente daquela igreja E confessamos o Senhor Jesus Como o único e suficiente Salvador das nossas vidas E naquela hora Imediatamente ali O nosso casamento foi restaurado Porque alguém Foi lá no sol Pra contrariar Falar de Jesus pra mim Não Ele não falou Ele pregava com o testemunho dele Porque não adianta falar Ó Jesus é uma benção Se ficar dando mal testemunho A pessoa não vai querer Jesus pra ela não Mas se a pessoa ver Jesus na sua vida Automaticamente ela vai querer Jesus pra ela também E eu queria converter meu pai Minha mãe Todo mundo aqui Meu irmão na marra De tudo quanto é jeito Vocês tem que ir pra igreja Vocês tem que ir pra igreja É bom demais E quando eu tentava agir com a minha própria força Nada acontecia Aí eu lembrei do Vandinho lá no sol Pra contrariar Porque ele não falava Ó Você fica pecando aí Prostituindo Você vai pro inferno Não Ele falava Pode ir lá Eu vou ficar por aqui Ele pregava com o testemunho dele E quem convence Não somos nós Quem convence É o Espírito Santo de Deus E eu tava fazendo Uma oração em casa Campanha na igreja E toda sexta-feira Eu levantava de manhã Abria um jejum Ficava até quatro, cinco horas da manhã Só quando eu chegava do monte Que eu entregava o meu jejum Eu fiz isso durante Sete sexta-feira Eu fiz um propósito com Deus E eu coloquei Duas coisas nesse propósito Primeiro Que a mãe da minha tia Fosse curada de câncer Segundo A salvação da minha casa Eu tava saindo pra ir pro monte Eu liguei pra minha tia Tia Olane Ela mora lá em Ribeirão Preto Eu liguei pra ela Falei Olha, estou de jejum Estourando pela sua mãe E eu coloquei sua mãe Num propósito maravilhoso Você crê que a sua mãe Já foi curada de câncer? Ela falou assim Eu creio Passou Um mês mais ou menos Ela ligou pra mim Quando os médicos foram Abrir o tumor Não tinha mais nada Estava curada Pra glória de Deus E a segunda bênção Ligaram todos felizes e alegres Batizaram nas águas O meu pai A minha mãe A minha mãe e o meu irmão Porque tá escrito na palavra de Deus Crê no Senhor Jesus Cristo E será salvo tu E a tua casa Essa bênção não é só pra você não Quando você entrega a sua vida pra Jesus Automaticamente a sua família toda é salva Porque tá na palavra de Deus Crê no Senhor Jesus Cristo E será salvo tu E a tua casa E quando acontece algo de bom Nas nossas vidas A gente quer compartilhar com as pessoas Sabe quando você viaja pra um lugar lindo Olha, você tem que conhecer o Rio de Janeiro Sabe quando você experimenta Um bolo gostoso Uma torta gostosa Que você fala Hum, que delícia Você tem que experimentar Hum, é uma delícia Há nove anos atrás Eu experimentei Jesus Cristo Que mudou a minha vida Restaurou meu casamento E essa noite Ele quer mudar a sua vida também Porque por onde a gente viaja Por todo o Brasil Não fazemos Disso aqui um show Porque é um culto ao Senhor Porque a honra e a glória do Senhor Ele não divide com ninguém E eu seria egoísta demais Se eu passasse por aqui Sem compartilhar essa bênção com você Então eu quero fazer o convite Da mesma maneira que aquele pastor fez o convite Quem quer entregar a sua vida pra Jesus Que eu fui lá na frente com a minha esposa Deus mudou a minha vida Restaurou meu casamento Ele quer mudar a sua vida também Então eu faço o convite aqui essa noite Você que tá na galeria Deus está falando contigo Você que está aqui Deus está falando contigo Quem aqui essa noite Quer entregar a sua vida pra Jesus Levanta sua mão Que eu quero orar por você Glória a Deus Aleluia, aleluia, aleluia Glória a Deus Aleluia, aleluia, aleluia Aplauda o Senhor Oh glória Oh Jesus, tu és maravilhoso De repente Te convidaram Vamos lá pra gravação do DVD do Régio Danese Mas eu quero dizer pra você Que não foi ninguém Que te trouxe aqui Ninguém que te convidou Quem te trouxe aqui essa noite Foi o Senhor Jesus Cristo Porque Ele tem um grande propósito na sua vida E de repente Você afastou do caminho do Senhor Sei lá O irmão Te magoou Seu pastor te decepcionou Mas eu quero dizer pra você Que O mundo As pessoas As circunstâncias Elas sempre vão te magoar Elas sempre vão te decepcionar Mas Jesus Cristo Ele jamais Vai te decepcionar E Ele está aqui essa noite Ele te chama Filho meu Foi eu que te trouxe aqui Porque eu te amo Quem é essa pessoa Que quer voltar pro caminho do Senhor Levanta sua mão Que eu quero orar por você Glória a Deus Glória a Deus Aleluia, aleluia Glória a Deus Aleluia, aleluia Oh Jesus maravilhoso Jesus te ama Jesus te ama Repita comigo essa oração Você que está nos assistindo agora também Deus tem um grande propósito na sua vida Você que quer entregar a sua vida agora aí Aonde você está assistindo nesse momento É só você repetir comigo essa oração Senhor Jesus Perdoa os meus pecados Porque agora Eu confesso com a minha boca O Senhor Jesus Como o único E suficiente Salvador Da minha vida Senhor Jesus Eu declaro Que a partir de agora O Senhor é o Deus da minha vida O Senhor é o Deus da minha casa E o Senhor é o Deus da minha família Senhor Jesus Escreve o meu nome No livro da vida Para que eu possa Para que eu possa Fazer parte do teu reino E morar contigo Para sempre Amém Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Porque está tendo festa no céu Aplauda o Senhor Hoje é noite de milagres Hoje é noite de milagres Então declare comigo Então declare comigo mais uma vez Então declare comigo mais uma vez assim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Eu amar somente a Ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre Faz um milagre Em mim Receba o milagre do Senhor Receba o milagre do Senhor Com as suas mãos levantadas Senhor Deus Todo-Poderoso Muito obrigado Pai Por esse momento maravilhoso Que o Senhor nos proporcionou Aqui essa noite Pai Oh Pai Essa gravação de DVD Não seria importante Se não houvesse curas Se não houvesse salvação Aqui hoje O mais importante Aqui hoje Oh Pai Foi cada alma Que entregou a sua vida Para o Senhor Obrigado Papai Por cada alma Aqui essa noite Em nome de Jesus Pai Obrigado Pelo dono da casa Que o Senhor continue Abençoando ele Toda a administração aqui Pai Que o Senhor venha Abençoar Prosperar ele a cada dia Eu profetizo Que essa casa Viajou É do Senhor Jesus Pai Abençoa cada ministério Aqui essa noite Abençoa A nossa gravadora Line Records Que tem sido um canal De bênção Através de cada louvor Administrado Por todo o Brasil Por todo o mundo afora Sabemos que cada Canção ali Muitas vidas Estão sendo salvas Oh Pai Oh Pai Oh Pai Obrigado por esse ministério De louvor Que o Senhor Me presenteou Pai Eu tinha tanta vontade De ter uma banda Cantava de playback Eu pedia pro Senhor E o Senhor é um Deus Que ouve as nossas orações Obrigado Pai Que o Senhor continue Abençoando Esses meninos Capacitando cada um deles O pessoal da luz Do cenário Toda a equipe aqui Pai Se eu esquecer de alguém O Senhor conhece cada um Pai Abençoa cada vida Aqui essa noite Que saíram das suas casas Pra assistir um culto ao Senhor Que o Senhor abençoa Cada vida aqui Que o Senhor guarde As nossas vidas Guarde a nossa saída E a nossa entrada Desde agora E para sempre Amém Aplauda ao Senhor Porque só Ele é digno De receber toda honra Toda glória E todo louvor Obrigado Pai Abençoa André Valadão Davi Sasser Irmão Lazo Todos os participantes Em nome de Jesus Deus abençoe Em nome de Jesus Cristo